Música Aconteceu na manhã de sábado uma simulação de um atentado a uma universidade Um trabalho muito parecido com aquilo que acontece na vida real Nós vamos conversar com o subtenente Jota Silva para saber sobre esse treinamento O que aconteceu realmente aqui, subtenente? Bom dia, então primeiramente gostaria de agradecer o apoio de vocês Agradecer a instituição integrado porque é uma situação ímpar Veja bem, a situação aqui simulava um agressor ativo Que infelizmente a gente via ao longo de outros países fora da nossa realidade aqui do Brasil Mas já vem acontecendo e vem acontecendo com frequência Então a situação aqui seria de dois indivíduos desequilibrados emocionalmente Que acessaram algumas armas de fogo e adentraram o ambiente escolar Então fizeram várias vítimas Então isso aqui para nós da Polícia Militar é uma oportunidade ímpar De nós colocarmos à prova tudo aquilo que nós treinamos Nós temos um procedimento operacional padrão que visa esse tipo de ocorrência Então sim, hoje foi feito com as rotâncias Porém, essa situação aqui pode ser atendida até mesmo pelo nosso rádio patrulheiro Dois policiais que estão ali de serviço se deparam com essa situação E eles têm condições de dar a resposta adequada a esse tipo de ocorrência Como é a sequência do que acontece aqui? Primeiro a chegar foi a polícia, depois quem vem? Sim, então assim, num primeiro momento eles entram em contato com o 190 Porque é o padrão, é o que ocorre numa realidade Então assim, a gente tem lá o nosso rádio operador E ele manda, ele desloca a viatura para lá Para que realmente se confirme Porque nós temos muitas situações ali de trote Às vezes a pessoa liga e não é aquela realidade Então se confirmando a situação Se ele puder acionar o apoio, ele aciona Mas se ele estiver vendo ali que vidas estão sendo perdidas Que o atirador está tirando mais vidas Nosso policial militar, o nosso rádio patrulheiro Ele tem condições de ele mesmo intervir nessa situação Então assim, num primeiro momento As viaturas chegam no local Confirma a situação e pede apoio Nesse caso aqui, o apoio foi às viaturas rotãs A rotã, ela entra no local Faz a neutralização da ameaça E daí em seguida que entra o SEAT Então tem toda uma sequência esse procedimento Porque o SEAT que entra logo após as equipes policiais Porque eles têm colete Eles estão mais familiarizados com o ambiente policial Então já tem um entrosamento maior Entre o SEAT e a polícia militar Em terceiro, aí sim que entrariam as equipes do SAMU Porque assim, eles não têm todo o aparato policial É o que nós temos, não tem aquele treinamento policial militar Que nós temos os bombeiros e a polícia militar O que vocês vivenciaram aqui hoje, subtenente? Foi realmente próximo daquilo que é o real? Com certeza, então vocês viram ali Realmente é uma situação de caos A pessoa tem que estar preparada A comunidade escolar, a instituição escolar tem que estar preparada Vocês viram ali, são várias vítimas Então se você não tiver um planejamento Se você não tiver um procedimento para acionar o padrão Para se seguir, o caos se torna maior ainda Por favor, me ajuda Aqui no campus, no campus do integrado Saída para Maringá Polícia, bota as mãos, bota as mãos Limpo, saindo Limpo, saindo Limpo, saindo Limpo, saindo Limpo, limpo 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 Ajuda, tem muito sangue Tem muito sangue aqui, meu irmão Ajuda Ajuda Ajuda, pelo amor de Deus Ajuda 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. E aí E aí Mariana, como surgiu a iniciativa dessa simulação? Bom, a gente sabe que simulação realística é uma prática essencial dentro do curso de medicina. A gente precisa ter ambientes seguros e controlados para que a gente possa treinar situações que a gente vai viver dentro da nossa realidade médica, que muitos dos nossos alunos vão se formar em breve. Então, a gente tem que estar preparado para viver essas situações. Então, o nosso curso sempre teve muito disso dentro dele, de fazer simulações realísticas, incentivar os nossos alunos a fazerem cada vez mais eventos sobre isso. A gente teve há dois anos atrás uma simulação de incêndio aqui no bloco. Um bloco pegou fogo, a gente fez um treinamento direto com o Corpo de Bombeiros aqui de Campo Morão. E esse ano veio essa parceria maravilhosa com a Rotam, para a gente fazer o treinamento de atentado armado na universidade, neutralização de vítimas, contenção de feridos, chamar também a equipe do SAMU para fazer esse atendimento inicial de triagem das vítimas. Então, foi uma ideia em conjunto que a gente teve na Liga, que foi sempre uma vontade que a gente teve de cada vez mais fazer eventos como esse. E aí teve essa parceria com a Rotam e deu tudo certo, graças a Deus. Os alunos, então, ficam ali preparados para tomarem ações que seriam ações reais. Exato. São vítimas reais, foram vítimas de ferimento de arma de fogo, pneumotórax, pisoteamento, crise de ansiedade. Então, essas vítimas vão ser triadas primeiramente pelo SAMU. E o SAMU vai trazer essas vítimas aqui para essa estrutura, que é o Hospital Simulado da Universidade. Aqui no Hospital Simulado vão ter 20 médicos, que são nossos alunos, que vão se formar agora, no final desse ano e começo, no meio do ano que vem. Eles vão recepcionar essas vítimas que vão chegar, fazer todo o atendimento, exame físico e dar todas as suas condutas para estabilizar as vítimas que eles vão atender. Depois que eles finalizarem o atendimento, vão ter um médico acompanhando o atendimento deles do início ao fim. São professores aqui nossos do curso, graduados, muitos trabalham na urgência e emergência, são médicos do SAMU. E vão estar avaliando esse atendimento e a capacidade de resposta dos nossos alunos. Depois disso, que o aluno terminar de atender, ele vai ter um feedback pelo médico capacitado para ver o que ele poderia melhorar, o que ele pode fazer de diferente, para que esse aluno se sinta preparado para atender, em uma vida real, uma vítima como essa. Pensando numa situação real, algumas pessoas têm traumas físicos, mas outras têm traumas psicológicos naquele momento, passam mal. Os médicos estão preparados para atender também essas pessoas? Exato. Essa parte começa lá com o SAMU, quando a gente começa a triar as vítimas, vítimas verdes, amarelas e vermelhas. Isso diz respeito à gravidade do caso. Vítimas vermelhas têm ferimentos mais importantes e precisam ser transferidas mais rapidamente aqui para o hospital. Amarelas também são urgentes, mas podem aguardar um pouco mais para o transporte. E as vítimas verdes geralmente são essas, ataque de pânico, crise de ansiedade, medo por conta dos disparos, barulhos. As mães que chegaram e ficaram sabendo da notícia que tinha filho ali dentro. Então, esses casos a gente teria como verde e a gente vai trazer para uma outra estrutura aqui da universidade, que é o ambulatório. Então, essas vítimas também vão ser atendidas de forma diferente, capacitada, dando apoio psicológico para que elas se recuperem o mais rápido possível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho